Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus consagrados! Como vocês estão, galera? Ou quem pudemos? Vamos jogar aqui em Cosic Dragons, um jogo de jogo. Nossa, você fala muito bem inglês, puta que muito amigo. Jogar agora, até mesmo. E agora estou de volta, depois de dois anos. E eu estou muito ansioso pra poder jogar esse jogo novamente. Então, já queria minha conta hoje, ativei em Burlington. Esse é o site do Fátio. Eu estou jogando pelo Lauch, mas eu prefiro pelo Lauch. Mas agora sou a dobilhenta e plano. Puta que pariu, eu vou ser a garota. Puta, eu já gostei. Isso é o que você conhecia com esse óbvio, eu vou ficar um recadado mental. Então, nossa, que marina porra. Fátio, eu devo fazer o vídeo. É que porra que está gravando? Claro que eu esteja gravando, eu acho que está gravando. Realmente, está gravando. Eu vou escolher, não, mano, eu vou ficar com o menino. Eu conheci a valha-bunda. Entendendo. Tem que ser o nome muito só. Nossa, que milho, Dani. Puta que pariu. Chinês, esse daqui é chinês, olha. Chinês. Esse daqui é estadunidense. Esse daqui é... Esse daqui é japonês, indiano. Japonês, indiano, rapaz. Esse daqui é o que? Nossa, eu vou ser uma menina. Foda-se. Eu vou fazer assim. É a cor do meu cabelo? Não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Foda-se, gente. Dá uma tenaça por mim. Cremilda. A história de Cremilda. Como assim, não? Cremilda. Luciane. Esse nome, gente, é só um nome aleatório. Não tem nada a ver com outras coisas. Foda-se. Eu não quero criar personagens. Eu não estou com a música. Eu espero que abri a música para o jogo. Eu vou aumentar. Espero que não esteja tão alto. Eu vou deixar até o volume 5. Volume do jogo. Não, até 6. 7. 7 melhor. 7 é da sorte. Você acha que você é o melhor? Com certeza não. Eu sou seu melhor em dar o... Desafio outro de Dream King. Não sei. Eu não sei inglês. Desculpa. Não sei o que eu comecei a começar a ler. Vamos para o jogo, meu amigo. Eu vou melhorar. Por isso. Nesse jogo aqui, você poderá baixar em todos os lugares. Eita porra, que gostoso. Calma, não. Está travando muito. Eu acho que eu não vou conseguir. Calma aqui. Configurações. Puta que parei a... Aqui. Screen size. Pronto, pessoal. Voltei. Demorou muito agora para carregar. Puta que pariu. Então, pessoal. Eu vou jogar aqui o jogo. Espero que não grave, não empurro, não crache. Hoje não é nem crache mais nenhum jogo. Bom, pessoal. Esse barulho aqui é da minha CP1. Meu computador, meu notebook. Ele é muito, muito. Se vocês puderem me ajudar. Eu estou escrevendo. Eu iria amar muito vocês. Espero. Eu preciso muito. Eu estou me ajudando. Eu preciso trocar de computador. Ai, eu posso criar várias minhas contas. Não, eu posso criar mais uma, no caso. Mas eu vou jogar primeiro com o Cremilda. Cremilda Putiane. Essa Cremilda Putiane. Essa vai ser famosa. Essa vai ser do caralho. Eu acho que minha internet está muito lenta. Porque demorou muito para carregar dessa vez. Mas eu acho que vai. Só tem eu já na internet agora. Então, eu não sei como eu estou com esse óbito. Está me atrapalhando muito. A pessoa já está lá no meu carro. Está me atrapalhando. Mesmo acender. Cabeça. Desarquilo de cabeça. Desarquilo de cabeça para cabeça. Não é. Algo assim. Eu não vou ler. Eu não quero me confundir. Eu não sei como eu vou ler. Toda vez eu vou ler. Eu acho que eu tenho a gente. 5 FPS. 7 FPS. 8 FPS. 3. 0. Meu Deus do céu. Será que vai? Eu vou remover esse óbito. Eita porra. Tem um buraco aqui. Então será? Porra. Será que a manhã está assim? Eu não sei controlar essa merda. Travou um travão que já bate. Muito bonito. Muito bonito. Caralho. Eu estou com medo. É o oceano embaixo de mim ou é no... Não sei. Eu estou pulando. Eita porra. Eita caralho. Pula você aqui embaixo. Olha isso. Tem dragão voando. Calma aí. Eu não sei controlar aqui não. Alguém me ajuda aqui. O que é isso? É para pular. Nossa. Estou travando muito. O poder de controlar nas trevas. E o nome do seu nome. Não. Não deve ter não. NMO. O que é isso? Não tem como mudar isso. Ah. Apareceu meu nome agora. Temer da Kutian. Eita porra. Que gostoso. Galera. Tá. Como gostoso. Tem de porra nenhum. Eu não sei o que eu falo com ele. Vai tomar no porra. Eita porra. É o Bangala. Oi Bangala. Dá um tapa na manguinha. É o Bangala. Não. Novo. Esse parece. Está descendo muito. Eu não sei o que está acontecendo. Uai. Que desgraça é essa porra. Fica da puta. Mas faz isso a caralho aqui. Gente. Me dá um descido. É o que eu estou controlando? Não. Não foi o que eu estou controlando. Vai tomar no cu. Né. Ele estava na maior emoção. Não foi. Quem é esse cara que eu estou falando? Eu estou chamando ele gostoso. Mas não sei quem é. Aham. Tá, meu amor. Tá. Não sei o que foi. Mas no cu. Isso é o botão de impulso. Clique nisso. Para um curto impulso. Os figuras. Isso. Trabalho para um longo. Não sei. Seu dragão. Não sei. Não estou vendo. Ai, não. Acendei na manguinha aqui. Eu estou no meio da sala. Eu estou fazendo a minha vida. Ai, está muito fácil. Porra, caralho. Caralho. Como é que foi agora essa puta? Vai, Bangala. Vai, Bangala. Voa, 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 voa. Boa, Bangala, meu Deus. Só que eu estou falando. Eu não sei o que eu vou fazer. Muito bom. Parabéns. O que eu estou fazendo a minha vida, gente? Gente, o que eu vou acontecer? Olha o que foi. E daqui é o que? Mano, tem alguém aqui comigo. Não, sério. Tem alguém aqui comigo. Meu Deus. E ele está... Gente, ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim. O que é isso? Mostra a raba. Olha a raba. Ah, dá para aproximar. E desaproximar. Está atrás de mim, velho. O que é isso? Ah, tá. Você voa apertando espaço. Para com isso, porra. Ah, tem que apertar espaço. Nossa, muito bom. Não sei como a gente não morreu. Muito bom. Ah, mano. Apertar espaço é muito ruim. Olha o pior da puta. Me ajuda. Aqui eu nem sei o que eu tenho que fazer. Eu vou ir para cima para conhecer a Astrid. Ast... Não, peraí. A Astrid. Vamos conhecer a Astrid. Calma aí. Calma, calma. Calma, gente. Ela sabe o que fazer. Eu me ajudo aqui. Gente, está difícil. Eu nunca joguei um jogo tão difícil assim na minha vida. Ai, meu Deus. Não, não. Calma. Calma, amigo. Calma. Onde está essa vagabunda? Ah, dancei. Calma, calma. Estou chegando. Oi. Estou chegando. Ah, você é Astrid. Recupe. Esse daqui é o Recupe. Por que eu quero conhecer essa vagabunda? Que vai roubar meu macho? Sai fora, vagabunda. Vai roubar meu macho, porra. Eita, porra. Olha aí, que gostoso. O que ele fez? Eu pensei que ele ia começar a ser filho. Ah, rapaz. Queacked? Eita, три. Eita, é muito bom. Certo, só vai em cima. Cela a boca, vagabunda. Deixa seu dragão de atrapa, como a botão de fireball. Pode possível comprar um segundo ou dois para seu dragão esticôrata para atrapá-se. Uai caralho, nossa eu estou sendo bombardeada aqui 6, não sei, letra 6, a pessoa vai ter 6 ok, para de falar porque ela... Ah, esse daí é meu pai Tudo não aconteceu, não sei o que está acontecendo A gente destruiu o navio e por que a gente destruiu esse navio? Eu já falei para essa vagabunda, não fala com ele Vou me dar um beijo aqui gostoso, tá safado para ela Oi Bangala, encontre o Axé Ah, encontre o Axé gente, a gente vai ter que encontrar o Axé Realmente é isso aqui Ah, precisa que somente Nós precisamos salvar esse dragão Passo para corda e clique no botão de Axé Na verdade não tenho Nossa, cheio de golpe aqui Minha boca está levando muito O que eu tenho que fazer aqui? Tá, só seguir a seta gente Não tem complicação aqui nessa porra Só que a vagabunda faz tudo Eu já deveria extravisá-lo aqui Calma aí porra, por que me acerta, tá? Assim, por que me acerta para carregar na... Calma Sua vagabunda Acho que vou aumentar mais um pouco o jogo, né? Agora está muito alto Calma aí, sua vagabunda Ô, puta que pariu, está difícil aqui, hein? Corte essa caralho Se é para cortar, corte essa vagabunda Crick Crick para cagar E desbloqueie isso Ah, eu vou liberar um dragão E eu ainda não tenho um... Que isso? Entendi porra nenhuma Uhum QUÊ? Sim, mas eu já fiz isso Ah, eu não sei o que eu estou fazendo, pessoal Mas isso daqui não é um tutorial Ok? Só somente o retardado está jogando E realmente eu não sei o que eu estou fazendo Mano, me coloca para fazer essa porra, não AAAAAAAA AAAAAAAA Eu estou boiando, realmente Vamos começar como... Como um ser humano Eu só quero ver essa porra Tá, eu acho que é isso aqui, aqui Ah não, mano, vai começar Agora que começou Eu acho que é isso aqui e aqui Nananana não, não faz isso Então, isso aqui e aqui, porra Mano, eu não quero mais fazer essa missão Mano, como é que eu falei que está bosta? Realmente eu quero isso aí, eu não sei Eu buguei, crachei Eu não quero, eu não quero Vai tomar no cu Mano, eu sou obrigada Eu sou obrigada a fazer isso Realmente eu sou obrigada Eu não quero fazer Ai, eu me lembro daqui Eu não sei se era aqui Peixe, eu tomar banho Eu ainda fome gostoso, saco Olha lá dentro Eu sou uma princesa Tô gostoso, mentira Se é gostoso, só se tem dinheiro Tem dinheiro é gostoso Quer falar comigo? Bom, deixa eu tirar Mentira, eu primeiro quero falar comigo Uuuu, yippiii Eu realmente não sei como fazer Eu vou dar pausa de novo na gravação Depois eu volto Porque eu não sei realmente como fazer isso Pronto pessoal, eu voltei aqui Agora minha câmera está do lado Do lado direito Mas em cima Estava embaixo Eu não sei porque eu mudei a câmera Então, né? Eu dei pausa aqui E pra nada Eu vou tentar resolver aqui sozinho Não vou pesquisar Tá, o que realmente significa isso É isso Aqui está balançando Aqui está balançando Por que? Mano, quando eu vou terminar eu volto Porque O que aconteceu? Aumentou alguma coisa aqui, ó Ok Tá, o que eu estou fazendo Ok, está aumentando o branco aqui do lado Parece que é extrema Não, 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 não Não é isso, Jogo Eu entendi, gente Eu entendi É isso É isso Eu entendi Eu entendi Eu fiz sozinho E o voce do computador Parou de fazer barulho Gente, eu fiz sozinho Gente, 16 minutos de gravação Deu 1 giga Ele gostou do micomics Tá, o que eu devo fazer agora? Creio que Nossa, a câmera aqui é muito boa, né? Por isso que o pessoal está reclamando da jogabilidade Porque olha Olha isso O que eu devo fazer agora? É inglês e português misturado aqui Tá, o que está acontecendo? Ele está fazendo alguma fumba aqui Eu não sei realmente o que está acontecendo Dragão Rápido Como a gente pode colocar o nome dele? Vou colocar o nome de Garibaldo Garibaldo Eu estou só fazendo isso para você, Garibaldo Ele vai ser homem ou mulher? Vai ser tudo mulher PUM! Essa é a cor que eu precisava Puta que pariu Vai ser tudo rosa nessa caralha Aqui vai ser a barba, porra Esse verde aí está bonito É tudo que eu precisava de um dragão Pera aí, o nome... Mano, isso é muito ruim O nome do dragão vai ser Garibaldo E ela vai ser menina É Garibaldo Desculpa, Garibaldo Seu nome é Garibaldo Porque você é menina Pode ser Traveco também Boa noite Fale com o Ricope Estão estranhos do caralho Seu nome é horrível Muito bom Muito lindo O rabo dele estava faltando Você pode fazer isso Que susto que é da puta Calma aí Mano, eu não sei realmente o que você está dizendo Eu acho que ele está com fome para voar Mas, antes de eu testar essa hipótesis Eu percebi que eu tinha outro problema em minhas mãos Você tem um problema na mão Você tem um problema no seu rosto Ou eu nunca iria poder ajudar ele a encontrar Não, no seu rosto não No seu corpo Eu sou pain Fale com o Mocha Mate Mocha Vai pulando porra Como é que é a moto do chapéuzinho Do chapéu vermelho Não sei Mas vou pulando Ai, mas eu estou... Vai assustar outro só lagabunda Você é o Mocha? Eu irei te chamar de jungle Que isso? Ele não fala, ele não quer falar É... Capture um peixe Aqui está sua isca É lento Só o que eu devo fazer? Ah, eu tenho que apertar Ah, eu tenho que segurar O que eu fiz? O que eu fiz? Legal a tentativa Ah, eu perdi? O que eu devo fazer? Ah, não pode segurar Não pode segurar Não pode segurar Ai, caralho, que peixe virar na puta Não pode segurar 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 Você capturou um poleiro Se você segurar, você quebra isto Vamos mais uma vez Espero que... Tudo está marrom Novamente Vai, vai Eu consigo, eu consigo, eu consigo Vai, vai Brenna, Brenna, Brenna É minha 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai O mais impressionante. E o peixe, ele também. Toothless is the best friend. Eu aprendi a pescar, eu não aprendi não. Não peguei o... Vocês já estão aqui, calma, calma. Pessoal, vocês que... Iocupe, que... Nossa. Que Iocupe fez para testar o hipotese. Ele expulsou a faca. Ah, ele expulsou a faca. Ele expulsou a faca Longe dele. Eu... Muito bom. A energia do meu dragão, eu tenho que olhar. Ver quando ele está com fome. Ela. Agora vamos... O que é isso? Clique em Garibaldo. Garibaldo, desculpa, Garibaldo. Desculpa, que eu gosto de nome. Eu errei seu nome. Eu vou colocar Brahma. Brahma. A Brahma é mais fácil de... Você capturar o peixe Brahma. É Brahma ou Brahma? Não sei. O que é para fazer agora? Tá, vamos lá. Toda vez agora vai... Nós teremos que parar para fazer a foto. Que porra é essa? Mano, olha ele rindo. Parece a cabeça da minha rosta. E eu estou fazendo. Essa é a sua próxima leção. Eu tenho que estudar ainda. Pergunta aí. Desculpe. Qualquer questão. Eu perdi meu raciocínio em inglês. Eu não sei mais. Bom, pela pergunta que eu acho. Que é essa aqui. Eu acertei finalmente. Isso foi pura sorte. Eu não sabia. Eu tava fingindo que... Eu tava fingindo que eu sabia. Mas eu não sabia. Não sabia. A boa coisa sobre o método científico. É que nada está errado. Nós testamos as hipóteses. Para ver se elas são verdadeiras. E todos os dados que nós aprendemos. É bom. Isso ajuda. Isso ajuda. Puta que pariu. Como fez o metódico científico para ajudar a recuperar? Meu dragão dormiu. Olha ele. Eu acho que a letra é. Eu entendi a pergunta. Mas eu não entendi a resposta. Eu só marquei qualquer uma. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu só quero jogar. Ok, Jessica. Puta que pariu. Gente. Eu não sei mais o que eu vou fazer. O jogo também. Eu jogava no Facebook antigamente nesse jogo. Vou pular. Ok. E apareceu outra. Puta. Apareceu a vaca. Tá. O que que tá acontecendo? Apareceu outro. O gorbe. Gente. Eu já ganhei um dragão. Pra quem? Já ganhei um dragão enorme. Pra que eu vou querer colocar um ovo? E tipo assim. Não era tão fácil assim você ganhar um dragão. Mas pergunta. Quando eu fico doente. Só me meto você. Eu sou fogo. Oxe. Eu tenho fogo no rabo. Aham. Tá. Querido. Nossa. Isso aqui é um dragão feio. Puta que pariu. Ah. Vou ter que colocar um ovo. Mulher tá pulando muito. Aonde eu clico. Eu quero. Agora. É magia mistério. Aqui é Harry Potter. O ovo nasce da cinza. Aqui é o hipogrifo. Como é. Mas ela já não tinha um dragão. Faça não né gente. Vamos. Ela. Não. Eu quero gotica. Nossa. Puta. Eu quero toda gotica. Essa caralho. Oh. Puta. Sou muito bom. Vai ser a gotica. A pariane. A pariane. A pariane em portuguesa. A pariane em portuguesa. A daqui é a gotica. Já nasceu né. Eu tô falando que é Harry Potter. Eu tô falando. É Harry Potter essa caralho. O que é que eu faço? Ah. Não era meu meu dragão. Que isso? Que feira é essa aqui? Tá vendendo o que? Tá vendendo feijão por um real. Porra. Clique em seu dragão. E clique no meu dragão. Porque eu tô distanciando a tela. Porque eu tô falando. Meu Deus. É muita gente aqui. É muito dragão. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Sabe o que eu devo fazer. Minta a tela com o rolo do mouse. O FPS tá caindo muito. Eu tenho dois dragões então. Não sei onde eu cliquei. Eu cliquei em Victoria. É português ou inglês essa porra. Agora os últimos momentos aqui. Eu não estou com vontade de ler. Meu inglês está péssimo. Ah. Olha quem é o tutorial. Oi. Oi tutorial. Nossa. Parece eu. Olha. Tem dois quilos de gordura na bochecha. Como é que eu faço? Que que eu faço? É que alguém me ajuda. Eu quero andar. Eu quero sair daqui. Eu não quero mais pra tudo. Vou mexer. Sei lá enquanto isso. Que isso? Que isso? Eu não sei. Mano. Por favor tutorial. Eu realmente não sei o que é pra fazer agora. Onde eu estou? Opa. Eu sou fogo. Ah. Eu não posso pular. Uh. Gente. Eu estou dentro de uma caverna. Aqui deve estar uns 100 graus. Eu não duvido. Porque tem larva aqui dentro. Que é minha caverna né. Eu sabia. Eu acho que eu estou dentro da minha casa. Mano. Tem alguém roncando aqui. Tem alguém passando mal. Tem alguém morrendo. Tem alguém. Mano. Tô com medo de alguma coisa aqui. Uh. Me mata. Ah. Puta que pariu. Vai carregar o que? Eu só queria me matar. Posso mais me matar? Tá. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Vou encerrar o vídeo aqui. Porque. Tem que ir. Tem que ter vida também. Muita que pariu. Eu estava gravando muito. Tá. Conheça a buqueta. A buqueta. Agora. Eu vou encerrar aqui. Eu já estou agachado. Mano. O FPS caiu aqui. O FPS tá em 2. 1. 0. 11. 13. Não sei mais o que está acontecendo. Eu vou encerrar por 0. Se quiserem mais nessa bosta. Eu vou tentar baixar o seu gravador. Tchau meus consagrados.